Olá pessoal, eu sou a professora Amanda Cisneiros e estou com vocês para mais um componente curricular de ciências para os alunos do terceiro ano e o tema da nossa aula de hoje é prevenção de acidentes domésticos. Vamos lá comigo? Olha só, que medidas nós devemos ter para prevenir os acidentes domésticos. Vou colocar para você um videozinho de uma criança falando a respeito disso. Vamos lá? Oi amiguinhos, meu nome é Sara, tenho 5 anos e vou falar para vocês um pouco do que eu aprendi com a mamãe. Nada de colocar o dedo na tomada, nem ferro, nem panela quente, para não sair com a mãozinha queimada. Olha aqui na dança para não se machucar e não deixa a toalha pendurada para não puxar. Com os talheres não pode brincar e a faca sem ponta eu devo usar. Ouvir a mamãe é o melhor a fazer porque ela quer o nosso bem e devemos obedecer. Produtos de limpeza no outro a mamãe deve deixar e os rótulos não devem retirar. E se o bebê adoecer? Imagina só que tristeza, por isso prevenir é uma beleza. O remédio é bom para a gente melhorar, mas só a mamãe deve nos dar. Por isso a todo instante ela deve manter fora do nosso alcance. Ouvir a mamãe é o melhor a fazer porque ela quer o nosso bem e devemos obedecer. Após me divertir, tudo devo guardar, pois com um brinquedo espalhado no chão, uma queda posso levar. Na hora de passear, na cadeirinha devo estar, sempre tomando aquele bom e velho cuidado, atravessando só uma faixa com a mamãe ou o papai do lado. Então é isso, meninos. Para ser feliz, sábia, decisão e feminismo. Olha gente, tá vendo que conselhos sábios? Primeiro obedecer a mamãe, proteger as tomadas, bolas, não manusear ferro de passar, ficar longe do fogão em panelas quentes, proteger a quina dos móveis. Eu mesmo já passei várias vezes perto de centros de mesa, com móveis com quinas muito pontiagosas e já me arranhei e cheguei até sangrar, não chegou a cortar, mas já fez um arranhão assim que ardeu bastante, tá? Mas porque aquela quinazinha ali não estava protegida. Olha só, manusear talheres com pontas só arredondadas, nada de usar talheres com pontas afiadas, tá? Para não causar acidente. Produtos de limpeza devem ser armazenados aonde? Em lugares altos e seus rótulos devem ser mantidos, porque no rótulo de cada produto vem dizendo se você tiver alguma advertência, tiver alguma alergia, alguma coisa der errado, ele ensina mais ou menos como você deve prestar os primeiros socorros, né? Fazer aquela primeira intervenção para que haja uma, digamos assim, uma reversão de alguma possível alergia, alguma possível intoxicação. Então é importante manter os rótulos dos produtos. Os rótulos não devem ser retirados, tá? Até para saber que química tem ali naquele produto. O que foi utilizado, né? Que mistura tem ali que pode ser revertida, que possa amenizar o grau de alergia, de intoxicação ou de envenenamento, seja lá o que for. E outra dica importante de prevenção de acidente doméstico é que os brinquedos, eles devem ser bem guardados. Nada de deixar objetos pela casa, porque a pessoa pode escorregar, tropeçar, cair, bater com a cabeça. Vamos falar agora dos cuidados na área externa. Vamos observar o que a gente pode prevenir de acidente nas áreas externas da nossa casa, do nosso apartamento, que embora muitas pessoas morrem em apartamentos, mas tem aquela área de lazer, aquela área coletiva em que todo mundo pode estar em algum momento reunido. Vamos lá? Olha só. Eu quero ver você assim, ó, bonitão, correndo, sadio e não todo quebrado, tá? Então vamos prestar atenção. Equipamentos de jardinagem são equipamentos perigosos que não podem ser deixados na área externa, né? O adulto ele precisa manusear e guardar para não causar acidentes, ok? Piscina. Essa piscina tem um deck maravilhoso que pode ser coberto, mas tem piscinas que não tem esse deck. E hoje a gente já conta com a tecnologia mais acessível, mas muito eficiente também. Existe uma manta que a gente coloca assim na piscina e se por um acaso a criança estiver ali brincando, se descuidar, aquela manta ela vai fazer aquela criança flutuar. Então evitar um afogamento, né? Algo que poderia causar um dano, uma dor muito grande, né? Então é uma forma também de prevenção. Cachorro. Cachorro ele pode ser perigoso, por mais amiguinho que ele seja, ele pode te estranhar em algum momento e chegar a morder, porque isso já aconteceu comigo na infância, né? Foi uma experiência que eu já vivenciei. Então assim, é sempre bom ter um adulto por perto, observando, né? Aquela afetividade, aquela integração da criança com o cachorro. E ele sempre ter um lugarzinho dele para dormir, né? Para ficar no momento em que o adulto não estiver por perto. Outra situação é carro. Carro é bom estar sempre guardado na garagem. E por eventual situação, se ele não estiver guardado na garagem, estiver na área, no jardim, em algum lugar mais livre, né? Quando o motorista sair, ele precisa observar as marchas, para ele não passar uma marcha errada. E o carro ir em uma direção que não seja favorável. De repente, tem uma criança assim atrás do carro. E olhar sempre pelo retrovisor, tá gente? Isso é uma medida de prevenção para evitar acidente e transtorno, não é isso? Outra situação é cacimba, cisterna. Elas precisam estar sempre fechadas. E os adultos precisam sempre vigiar essas áreas, porque são áreas de risco. Criança é curiosa. Ela pode chegar lá, mexer, afastar. E o adulto sempre orientando, olha, aqui não pode mexer. Essa aqui é uma área que você não pode botar a mão, nem tirar essa tampa, porque pode causar um acidente. Mamãe ama, mamãe protege, mamãe quer cuidar de você. Então, é sempre bom obedecer e ficar atenta à mamãe. Se liga no vídeo que a gente assistiu, viu? A criança, ela deu um show assim de obediência, né? E nos ensinou muito, muitas formas de prevenção. Vamos lá. Vamos falar agora sobre os dados que nós devemos ter no banheiro. Você que adora aquela horinha do banho, olha, presta atenção. Procura andar no banheiro quando ele tiver o quê? Enxuto. Quando a mamãe passar aquele pano, que o banheiro estiver seguro para você transitar livremente, porque se tiver uma pocinha de água ali, principalmente quando você faz uso de produtos de higiene, você pode escorregar e cair, né? E causar um acidente. Outra situação é que, às vezes, a chave está atrás da porta do banheiro. Então, não vai lá e fecha, não, porque você pode ficar com medo, se sentir seguro, porque mamãe e papai não estão por ali. E você não ter como abrir, né? Aquela ansiedade, aquela vontade de sair dali, pode te impossibilitar não conseguir abrir a porta do banheiro. Então, não mexe na chave, tá? Se a chave está lá, deixa ela lá paradinha, tá? Não mexe, não dá uma de curioso, não. Outra situação que você pode evitar é que, às vezes, você pode ter uma banheira em casa, um balde. Cuidado, não brinca na banheira, nem dentro do balde, quando a mamãe e o papai não estiverem por perto, porque você pode se desequilibrar e não ter alguém ali para lhe socorrer, né? E você ficar, assim, assustado e causar um afogamento, né? Então, engolir umas águas, tomar aquele susto. Então, procura não estar em banheira, nem dentro de balde, quando o papai e a mamãe não estiverem, tá? Sempre acompanhada de um adulto. Outra situação que eu peço para vocês ficarem longe, corram de giletes de barbear, ó. Gilete, estojo de barbear é para o papai e para a mamãe. Não seja curioso de saber o que é que tem ali, não, que ali pode te cortar, ali tem lâminas que podem te ferir. Então, isso é uma prevenção, tá certo? Para que você não venha chorar, você não venha sentir dor, né? Você não precisa ir para um hospital, para um médico. Então, não mexe em coisas de adulto, não mexe em coisas de adulto, tá? Manter, quando mamãe manter as portas dos armários fechados, não tenta abrir, nem forçar, nem procurar a chave, porque isso é uma segurança para você. Não pegar em produtos químicos. Os produtos químicos, xampus, sabonetes, eles podem causar um envenenamento, intoxicação, um engasgo, um sufocamento. Então, produtos químicos, a criança, você não pode pegar, tá? Evita pegar nesses tipos de produtos, porque é isso que tem que fazer o manuseio, a mamãe ou o papai. Quando mamãe está lá, tomadas longe do alcance de vocês, não inventa de colocar aquele banquinho para subir lá, para colocar, ó, aquele secador que a mamãe usa, não. Não vai brincar de secador nem de salão, não, né? Se a tomada for instalada num lugar mais alto, é para a tua segurança. Não é para você ficar lá brincando disso, não, porque isso pode te causar uma descarga elétrica, trazer um choque para você, um desconforto. Então, isso também é uma forma de você se prevenir. Vamos manter os secadores de cabelos e produtos inflamáveis com macetoma sempre bem guardados. Mais uma vez, enfatizando, não mexe em produtos que não são para a criança mexer. Você não pode mexer naquilo que mamãe e papai guardou. Se eles guardaram com segurança, que é para você não se machucar, tá certo? Para que você não venha a sofrer. Então, seja obediente. Segue o conselho daquela menina que falou lá no vídeo, lá no começo. Vamos lá? Agora a gente vai observar a prevenção de acidentes na cozinha. Quem gosta de cozinhar? Ah, eu amo cozinha! Lugar de cozinhar, fazer comidinha, está todo mundo junto. Hum, que lugar maravilhoso! Mas, a gente tem muitas formas de prevenir, tá? Acidentes. Ó, a mamãe vai sempre manter essa válvula do gás desligada. Você não pode mexer nisso aqui. Isso aqui não é um brinquedo para você ficar ligando e desligando, tá? Do jeito que a mamãe deixou, deixa lá. Não mexe, tá certo? Outra situação é, a gente até falou no vídeo, não é? Os cabos da panela precisam estar sempre atrás das bocas e nas últimas bocas. Se a mamãe botou uma panela lá, lá atrás, botou o cabo virado para dentro, é para você não mexer, para você não se machucar. Porque a água quente, óleo quente, causa um acidente horrível. Queima, arde. É um desconforto grande, então se você pode prevenir. Do jeito que a mamãe deixou, você obedece. Não mexe. Sai de perto onde tem quentura, viu? O fogão é um lugar quente que você não deve estar lá, mexendo não. E sacolas plásticas. Quem não gosta de brincar com sacola, hein? Eu amava, sabe? Bota na cabeça. A gente tem uma criatividade incrível, né? Criança ama inventar. Inventar tem muita fantasia, mas sacolas plásticas podem ser perigosas para você, pode causar sufocamento, então evita brincar com sacolas plásticas. Objetos inflamáveis. Palito de fósforo. Olha, eu já tive experiência de jeito que botar fogo na casa com palito de fósforo. Não mexe nisso de jeito nenhum, tá? Isso é inflamável, isso é uma prevenção para a sua vida. Não mexe com fogo. Garrafas. Quem não gosta de garrafa de vidro? Fazer aquele barulhinho. Mas também não pode brincar com garrafa, tá? Garrafa quebra, garrafa corta, sabe? Pode trazer acidente para você. Não é objeto para você brincar. Então, quando você ver isso na cozinha, deixa lá. E só quem pode manusear são os adultos. E atenção na sala e nos quartos. Olha só o que o bebezinho está fazendo. Vê que inocência. Botou um fio ligado na tomada na boca. Olha, esse fio, se ele morder, pode causar o quê? Um choque elétrico. Então, você pode evitar isso? Pode. Jamais colocar o fio na boca, principalmente se ele estiver conectado na tomada. Não faz isso não, hein? Olha, outra situação de cuidado e prevenção. Cuidado com os fios incapazes e tomadas baixas sem proteção. Se a tomada estiver baixa e sem proteção, não coloca o dedo lá. Não procura ter curiosidade, porque isso pode te fazer muito mal. Atenção, atenção! Quem tem apartamento com janelas sem a grade de proteção, não chega perto. E mesmo com a grade de proteção, ela pode se romper com a pressão que você exerce, com o peso, com aquela força que você está colocando ali e causar um acidente grave. Janela não é lugar de criança brincar. Onde tiver grade de proteção, não chega perto. E sem grade de proteção, o cordeiro é dobrado. Não chega perto de jeito nenhum. Olha, camas e imóveis devem ficar longe da janela com a grade de proteção. Se a mamãe botou lá uma caminha junto da janela, se ela não se ligou nisso, você diz, mamãe, tira essa cama daqui, porque eu posso ter a curiosidade de querer subir, olhar o pessoal lá de baixo, dar uma olhada na vizinhança, ver o movimento. E isso pode ser muito perigoso. Então, as camas e objetos que vocês podem subir, precisam ficar longe da janela e não perto da janela. Ajuda a mamãe nisso, tá? Você também pode ajudar a mamãe e o papai em medidas de prevenção. Você pode dizer assim, olha, vamos tirar essa cama daqui, que essa cama pode causar um risco. A gente pode se desequilibrar brincando e de repente cair. Vamos evitar esse acidente. Ah, brinquedinhos! Olha os brinquedos tão lindos, tão inocentes, não é? Monitora o que você bota na sua boca, pode ser uma bolinha de gude, pode ser até um pirulito, se você não souber manusear direito, não é? Num deslize você pode causar um engasgo, um sufocamento. Então, não bota objetos pequenos na boca, tá? Além de trazer bactéria, porque os objetos estão ali no chão, ainda mais nesse momento de pandemia, que a gente tem que ter o maior cuidado, a maior higiene, aí é que a gente não vai colocar nada na boca mesmo, tá? O que a gente encontrar no chão, a gente deixa no chão. O chão é cheio de bactéria e objetos pequenos podem causar engasgos e sufocamentos. E agora o nosso desafio! Vamos lá? Vamos colocar a nossa mão na massa. Você vai fazer uma lista de prevenção de acidentes, adaptando as necessidades da sua casa. Isso foram algumas prevenções que eu mostrei em linhas gerais, mas cada casa tem um cantinho diferente. Cada casa a gente pode criar uma prevenção de acidente. Então você vai observar, tá? E vai fazer uma lista de prevenção de acidentes na sua casa. E vai criar placas com material reciclável para aletar os pontos de perigo. Opa! Uma toalha de mesa. Meu irmãozinho pode puxar e tudo que está na mesa, vir em cima dele. Então você pode fazer uma plaquinha, usar papelão, canetinhas coloridas, tinta, tesoura, usa criatividade, chama a família com você, sabe? Quando muitos pensam, muitas ideias surgem. E aí, ó, vocês vão criar plaquinhas para identificar os perigos da sua casa e de que forma vocês podem prevenir um acidente. E vão compartilhar com seus vizinhos, amigos, com as pessoas que você conhece, o que você aprendeu. Sempre é bom aprender e compartilhar. Nunca guardo conhecimento para você, tá? E medidas de prevenção de acidentes é muito importante. Então, se você aprendeu, compartilha! Nos encontramos nas próximas aulas. Eu adorei estar com vocês. Em breve nós estaremos juntinhos. Tchau, 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 tchau O que é isso?